CB Twist 2022, pontos negativos? Quais são eles? Carlos Rodas. Então pessoal, me pedir aqui para falar no vídeo sobre os pontos negativos da CB Twist 2022. Muita gente aí pessoal, tem tratado alguns aspectos da CB Twist 2022, encarando aí como pontos negativos. Então veja bem, para andar mais rápido aqui no vídeo, eu vou falar na minha opinião qual o único ponto negativo que eu acho na CB Twist 2022. Pronto, na minha opinião é o preço. Em alguns lugares aí está custando quase R$ 24 mil. Mas se a Honda tivesse colocado aí um preço menor, para mim ela não teria nenhum ponto negativo. Muita gente tem citado como ponto negativo na CB Twist 2022 porque ela não está com seu farol de LED. Então a falta do farol de LED é tratado como ponto negativo. Outra coisa também que é tratado como ponto negativo é porque ela mudou apenas o grafismo. Então não teve nenhuma atualização nessa parte aí. Considerando também na linguagem de muita gente como um ponto negativo, é porque a Honda não colocou aí um motor preto. Então para muita gente tinha esse gosto pelo motor preto da moto. E se tratando também de outro ponto negativo, tratado por muita gente, é que a CB Twist 2022 era para vir aí com um indicador de marcha. Então vamos lá. Sobre esses pontos negativos que muita gente se refere aí, eu não diria que é um ponto negativo. Eu diria o seguinte, que faltou a Honda atualizar a CB Twist 2022. Porque quando a gente diz assim um ponto negativo, é algo que causou um problema na moto. Então, no meu ponto de vista, não tem nada causando problema na CB Twist 2022. Ela está uma moto confortável, econômica, muito boa de pilotar e não traz nenhum problema. A minha é 2019 praticamente. E até hoje só fiz trocar o óleo pessoal. E bastante econômico. Porque agora mesmo, aqui no meu estado, a gasolina está quase R$ 8,00, está uma moto muito boa. Depende aí da sua tocada, você pode fazer até 30 km com litro aí na cidade. É uma moto boa e econômica. Então, alguma coisa que eu diria assim, não é ponto negativo, mas um cuidado que você tem que ter, é quanto a rabeta da CB Twist, que se você não tiver cuidado, ela vai ficando esbranquiçada. Não sei porquê, mas eu tenho reparado que em muitas CB Twist, a rabeta vai ficando esbranquiçada de vidro ao sol ou talvez algum materialzinho que eles colocaram que não é de boa qualidade quanto as outras partes plásticas da CB Twist. Mas nada que um silicone não venha resolver e deixe o plástico aí bem bonito. Então pessoal, eu quero deixar bem claro isso aqui. Ponto negativo é um problema que a moto traz. E a CB Twist R22 não traz nada de ruim. Agora, digamos assim, ao invés de eu falar ponto negativo, a Honda precisou fazer atualizações. Como eu já falei nessas aí. Pelo menos o farol de LED, o indicador de marcha ou o design aí da moto dá uma melhorada, né? Que está um pouco cansado. Então, ponto negativo mesmo, pessoal, é o preço. Quase R$24.000, como eu já falei para vocês. E de resto, pessoal, a motoca é muito bonita, viu? Olha o pneu dela aqui, o Rosso 2. Esse pneu aqui mesmo, pessoal, quando vocês estão encostando assim, dá um aspecto de uma moto de maior cilindrada. E diria assim para vocês que trocassem um escape aí, porque esse escape aqui está um pouco muito antigão, né? Colocar um escapezinho mais moderno. Então, no meu ponto de vista, pessoal, é apenas a questão aí do preço. Mas deixe nos comentários aí quais os pontos negativos que vocês acham aí na CB Twist R22. Olá, pessoal. Aqui quem fala com vocês é Carlos Rodes. Então, se você ainda não é inscrito em meu canal, aproveita para se inscrever para não perder nenhum vídeo. E deixe o seu like para fortalecer o canal. Era isso que eu tinha, pessoal, para falar nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu subo o vídeo aqui em meu canal. Segunda, quarta e sexta, sempre às 20 horas. Tchau, tchau. Obrigado.